Prepara o coração, que se o Ferrari eu mexer com ele, como se se apaixone Porque você não Vem voando até mim Porque você não Tô usando o quintal de casa Eu já tô desconfiado, que isso aí foi combinado Ter me superado assim tão fácil Vou te casar o pensador Porque você não me liga, dividiu do celular Porque não manda áudio pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem Porque você não me liga, dividiu do celular Porque não manda áudio pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem É por isso que você não tem Eu já tô desconfiado Que isso aí foi combinado Ter me superado assim tão fácil Porque você não me liga, dividiu do celular Porque não manda áudio pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem É por isso que você não me liga, dividiu do celular É por isso que você não me liga, dividiu do celular Você se apaixona S.E.M.